Olha, eu estou no aeroporto internacional Pátrio de Surveio, estivei por volta das 6 horas, mais ou menos, ao país vindo de Lisboa. Estamos, justamente, na sala de desembarque. Houve uma situação menos boa no avião, a pouco do avião, porque foram escolhidas algumas pessoas que saíram primeiro, toda a gente. Como se fossem pessoas especiais, quando todos nós obrigámos um mesmo documento, uma mesma nacionalidade, e, portanto, somos iguais, perante a lei, iguais como toda a gente que estava naquela época. Bom, chamaram os nomes de filhos de gente da ordem superior, mas essa imagem, justamente, do aeroporto, essa imagem do aeroporto, gente que está à espera. E, portanto, deixamos um formulário, esse formulário, está agora, sim, nesse momento, toda a gente está mudada dessa forma. Repito, o voo entre Porto, o voo do Porto chegou primeiro que o voo de Lisboa, chegou por volta das 5 da manhã, as pessoas foram trancadas no aeroporto, e esse é o Estado, não é que o governo... Queremos sair daqui! 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 Os deputados da caixa também estão retidos aqui e a começa era que saíssemos daqui ordenadamente para iremos ao Calumbo ou à Barra do Kwanza, mas não se decidiu nada. Se sabe é que há pessoas aqui que daqui a bocado vamos estar já com o tempo de voo que vivemos retidos aqui no aeroporto. Eu volto com mais vídeos, eu vou falar com pessoas que temos que denunciar, porque há pessoas e crianças que vou ter acabado de ouvir, é medonho o que está a acontecer aqui, isso não se faz. Há muitas crianças e pessoas que já foram atendidas por médicos, aqui o pessoal da saúde sim, o problema é a forma como eles não estão organizados e a forma como dão favoritos ao menos. O primeiro é, é gritante a fai de chão, até já.